O príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, e o príncipe e a princesa imperiais do Brasil, Dom Antônio e Dona Cristine de Orleans e Bragança, foram surpreendidos por um falso anúncio de noivado. Lamentamos o ocorrido e pedimos a todos que, antes de divulgar informações dessa magnitude, busquem confirmação em nosso site Monarquia. O erigé, BR ou redes sociais pro monarquia no Facebook, Instagram e YouTube. Casa Imperial do Brasil no Twitter. Segundo esse anúncio que, reiteramos, é falso a sobrinha de Dom Bertrand de Orleans e Bragança e filha de Dom Antônio e Dona Cristine, a princesa Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança estaria noiva do príncipe Michel de Bourbon de Parma. Por fim, a Casa Imperial avisa que serão adotadas todas as medidas cabíveis para coibir esse e outros usos indevidos do nome de membros da família imperial.